Primeiro-ministro, Torumatangrua Katolihiragni, bem ira participa em a cerimônia-graduação bá formandos Atos Ida Limanulo, nebe participa em o curso Formação Avançado Governação na Liderança Estratégica, nebe realiza o seu Instituto de Defesa Nacional, sexta semana-ném. Líder executivo, Hateten, e atinam o honor essencial e o bá, moço Massacre Botide Timor-Leste, nebe Hanaran, Massacre Santa Cruz. Sefe Governe congratula sobrevivente 12 de novembro, Sira. Tamba fôserniãn bá mate, tandet hakarak ucumrassikan, rodizar ação fônsira, belegosa ucumrassikan, neem. Hákarak, nós aproveitamos a oportunidade de parabenizar o autor, Sira, 12 de novembro, Sira. 29 anos atrás, este é o Tenerein, este festejo ursíque, este é o Tenerein e o Massacre Botide. Eu lembro, é o Massacre, né? Reuni equipa, eu me brigarei com o General Fallor, sabi que o General Leire é ame cercado, me malumate, toloro na rua, recém, ame saiu do cerco, para depois, no dia seguinte, a Rê, e não é, e disse, retira-o, lá tem los tamas saída, e quando há o local Rádio Austrália, e aí tu cuida a Loraica, até o massacre do 12 de novembro, tamanecer tem que retirar. E então, e a sala, né? Sira não é ver, sofre consequências, mas é o autor Sirene, A declaração, que é o autor Sirene, que é o autor Sirene, e o autor Sirene, não é dedicação e espera, exemplo, né? Saí referência para Ita Sérine Bessimoris, mas ele vai ter um ano, será. Exemplo do heroísmo, exemplo da Turukataka. Se for a Sérine An, nós vai ser um diálogo, nem tão pouco vai ser uma família. Se for a Sérine An, vai é mais ser louco. E tá, será sacrifício que será matado também, né? Antes dele, Rússia e Carta comunicaram, Benjamin acessa Rússia, gabinete e primeiro-ministro, Taur Matangruak informa se esforço cria condição à tua nação iranê laboem. No rol da economia continua lá, Rússia contribui, cria campo ou trabalho, mas o vende será. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Díamén.